E aí, eu sou o Beto Falando, e hoje eu não entendo para mais um vídeo de Brawl Stars dentro do restaurante. Bem diferente. Primeiro, com o Facecam. A Simone tá gravando pra gente. A Simone é a nossa Facecam. Oi, Facecam. Oi. Eu também. Gente, nós távamos farmando aqui, porque o Dudu precisa completar o passe, né? Aí eu falei assim, por que não gravar? Não é mesmo? Já que a gente tá aqui, o Dudu tá quase chegando aos 11 mil. Atropelos, né, Duduzinho? E aí, eu tô jogando com a Colette e eu morri. O Colette não me salvou. Ah, não, Colette. Defende aí, Colette. O Colette não quis me salvar agora. Aê, a Bebizinha morreu ali, meu amigo. Eita, mas... Vamos, galera. Na velocidade da luz. Tanta luz. Mare pra mim. Vai, 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 Mortis. Vai, Dudu. Tô vendo, vai dar não. Eu vou conseguir ir lá. Galera, não esquece, hein, quem é novo por aqui... Não esquece quem é novo. Pera, o quê? O quê? Galera, quem é novo por aqui, se inscreve no canal, Duduzinho, aí vai abençoar demais a ajuda da gente. E aqui vai ficar muito feliz, galera. E não esquece... Cadê o sorriso, Dudu? Porque o like de vocês é muito importante. Vai, Dudu! Olha aqui, gente. Olha pra isso, gente. Golaço! Não, a gente tá fazendo gol, você tá gravando rápido. Mas como eu não tô gravando tudo na tela? Eu tô brincando. A webcam não tava na gente, mas o gol tava na gente. Pera, o quê? Hã? Pera aí, pera aí. Ai, ai, vai tudo zero. Ai, você já é mais fofa. Tudo zero. Meu amigo. Tá, vai, 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 foca. A gente tá tendo um restaurante pra ser muita vergonha. Sim. Ah, não! Não! A Bibi meteu o pepelaço no Dudu. Vai, time! A gente ia ter perdido. Velocidade 5. Eu não aguento com isso aqui, ó. Eu não aguento com isso aqui, ó. Olha a carinha. Calma. Ele fica fazendo carinha de fofinho. Olha o fofinho mesmo. Tá tomando o sorriso. Quase! Tão quebrando tudo ali. Nossa, quase que eu fiz gol. Vai, vai, parze, vamos acabar com ele. Vai, 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 vai. É nóis. Vai, 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 vai. Aaaaaaah. A gente tá no restaurante, tá? Passando vergonha. Tudo normal por aqui. Ai, eu não deixo vergonha. Tudo normal por aqui. Você não clicou em jogar novamente? Não. Clica em jogar novamente. Te amo. Olha essa carinha aqui, gente. Olha essa carinha aqui, gente. Vê se eu aguento alguma coisa dessa. Capricha, hein? Vai, caramba. Capricha, capricha. Estou passando e tal. E eu aqui, passando vergonha, Clara. Ai, minha vida. Ai, minha vida. Help me. Help me. Help me. Ai, eu vou morrer. Não, não. Tá vivo ele. Velocidade. Vai, mortes. Aí. Tá tenso, Dudu, aí? Tá muito tenso. Meu filho. Ai, meu Deus do céu. Vamos, gente. Velocidade. Ai, calma aí, sobremesa. Ai, meu Deus do céu. Chegou a sobremesa. Tô em pequena, pessoal. Ah, seu bem. Obrigada. Obrigada. Valeu. Nossa, que coisa linda. Ai, obrigada. Nem passei maquiagem hoje. Vai, gente. O que que tá acontecendo aí? Não, não, não. Não, 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 não. Uou, boa, time. Vai lá na frente. Vai lá. Ó, fica lá do lado, lá na frente. Eu tô morrendo e você tá... Ai, eu ia ficar... Meu pai amado. Fica do lado, lá na frente. Eu fico lá do lado e ele espera eu morrer. E não joga bola pra mim. Eu morri. Eu morri. Morri. Vamos, vamos, vamos. Volta, Dudu. Eu voltei. Eu tô de volta à vida, meu filho. Não fica parado olhando. Eu não tô parado olhando. Corre, time. Ai, não, olha o leg. Ele tá usando a internet o restaurante. Pera, por aí. Toca por ali, voa. Vai, 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 vai. Quase. Meu amigo. Tá tendo, sim. O negócio aqui tá insana. Não, não. Eu quero mais usar a minha útil. Toda vez que eu uso a minha útil, eles me matam. Fala abaixo, Eduardo. Vou chorar. Vamos, time. Não deixa ele vir, não. Sai fora. Para. Boa. Vai, time. Acelera. Velocidade. Não, não, não. Velocidade. Boa. Matamos todo mundo. Manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim. Ai, não, mãe. Posso por aí? Chupa, suya, gol. Uh, uh. Aqui, 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 aqui. Cara, para. Você é doido. Eu vou parar de gravar. Não, não para. Não, não, não. A gente vai ficar quietinho agora. Ei, é Among? É Among. É o Among. Oi, você está chamando a atenção aí, não dá. Está chamando a atenção da mamãe, né, fofinho? Não dá, por uma coisa dessa aqui. Ele está todo cheio de graça, está chamando a atenção ali. Vamos lá, time. Estamos andando bem, hein? Oh, yeah. Vamos, time. Vamos acelerar. Acelera, Dudu. Tudo bom? Tudo bom? Não, 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 não. Passa, amor. Que bom, amor. Acelera. O que é esse? Bom. Ei. A comemoração do Dudu é melhor. Olha os braços, em perto não tem osso. Olha, tem o que está fazendo. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Para. Não, 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 não. Eu estou me achando de rir aqui, gente. O que? Eu estou com o cara, estou com o meu trofé. Está com o que? Eu estou com o meu trofé. Para de gritar. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Falta só 29 troféus para 11 mil. Ah, não, tem que pegar 11 mil, Dudu, bora. Eu estou chorando aqui. Tem mais quanto tempo aí, amor, de gravação no teu celular? Uma hora. Dois minutos. Capaz. Aham. Você está falando sério? Sério. A gente tinha que pegar 11 mil. Ela acabou de falar sério. Sério. Meu troféu. Eu estou chorando aqui. Chora não, bebê. O melhor é o Rafa. O melhor está batido de cabeça, está até vermelho. Ele está testando a mesa. Ele testou. A mesa está aprovada. Ele testou a mesa. A mesa está aprovada. Bem resistente. Porque a minha cabeça frata ninguém aguenta, não. Porque eu estou muito carregada. Tão foca. Ai, a barriga está doendo tanto eu rir. Ai, estou chorando de verdade. Olha a mãe chorando. Nossa, o cara ficou com pouquíssima vida, cara. Vamos, Dudu. Vamos, Dudu. Vamos, Dudu. Eu acho que não deu boa. Ah, Dudu, pelo amor de vocês também, vocês se jogam lá para morrer para os caras. Para de bater a cabeça, cara. Pelo amor de Deus. A cabeça é muito grande. É muito assim, Dudu. Ela se não é fofinha. E a cabeça tem os cinco meses. Para de perco antes que vamos brigar com a gente. Faz a dancinha do robozinho para mim, faz. Ai, meu Deus do céu do robozinho. Fique tenso, hein? Como é lá? Como é lá? E aí, Dudu? Para. Para, Eduardo. Menos barulho, louco. Não. Você mesmo não te ama. Não, eu vou chorar. Mãe, vou contar para você. O quê? Eu vou morrer. Conta para a mãe. Eu vou chorar. 15 segundos para acabar. Sério? Não, mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não, 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 tem que dar. Valeu, até mais. Tchau. E perdemos, perdemos. É, tchau, tchau. Tchau. Valeu, galera. Deus abençoe, tchau. Tchau. Obrigado.